A luta vai ter grande, vai ter grande a luta, vai ter, vai ser, você vai lutar todos os dias, você vai ter lutas, você vai lutar, 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 vai ter dia que você vai querer desistir e esses vídeos são muito importantes para você, para você poder se organizar e observar como você estava e você não desistir. Eu nunca desisti de mim, por mais que as pessoas falem, critiquem, ninguém sabe o que eu passei e a minha história. Não é fácil o nosso processo de emagrecimento. É difícil, a luta é grande, é diária todos os dias, a batalha é todos os dias. Dizer para você que é fácil, não é fácil, né? Porque as pessoas veem assim a foto da gente e pensam, poxa, quantos dias tu conseguiu emagrecer? Quanto tempo tu conseguiu emagrecer? Mas não tem coragem de fazer o que a gente faz. Não tem coragem de meter a cara a tapa, não tem coragem de fazer a diferença, não tem coragem de lutar. É mais fácil para essas pessoas criticar, se maldizer, falar da gente, né? Sempre estar criticando o tempo todo. Isso é muito mais fácil, se torna mais fácil para essas pessoas. Mas a luta da gente é muito grande. Quando a gente luta, quando a gente batalha, quando a gente persiste, tudo se torna mais fácil. E a minha vitória, eu nunca desisto. A minha luta é diária, a minha luta é contra mim mesmo todos os dias. Eu não luto com ninguém, eu luto contra mim mesmo. Se eu me vencer, para mim já é o suficiente. Porque a minha luta com as pessoas não adianta. Ninguém vai fazer o que eu faço, ninguém vai chegar onde eu cheguei, entendeu? O que adianta eu lutar com as pessoas? Não adianta. A luta tem que ser comigo. Comigo. Porque se a luta não for comigo, com quem eu vou lutar? As pessoas que estão de fora não vão conseguir comigo. Eu que tenho que lutar comigo mesmo. Todo o meu processo de gravidez foi abençoado por Deus. Eu tive minha filha linda, maravilhosa, que eu amo muito. Meu barrigão gigante, não teve uma estria. Minha barriga linda, não teve uma estria. Minha barriga não teve. E olha do tamanho desse bucho. Com 38 dias de gestação. E aí é eu lutando contra a obesidade todos os dias. Aí eu não ia para a academia porque tinha vergonha. Estava operada ainda, né? Acho que tinha três meses que eu estava aí operada ainda e fazendo esse exercício e estava de cinta. Vocês estão vendo que eu estou de cinta aí? Não conseguia nem me abaixar de dor, mas fazia atividade todos os dias em casa. O YouTube está aí, justamente para a gente fazer a diferença, lutar e persistir. Não desistir das nossas vitórias. Não é fácil. Aí foi no dia que eu resolvi virar a chave. Um dia que eu estava me sentindo péssima. Um dia que eu estava me sentindo com nojo de mim mesma. Estava parecendo... Não vou nem falar, né, gente? Porque vão dizer que é bule. Meu Deus. Mas esse dia aí foi um dia difícil para mim. Chorei muito nesse dia. Né? E só agradecer. Só agradecer todos os dias da minha vida. Não desisto de jeito nenhum. Persisto, insisto. E se Deus permitir, vai dar tudo certo. Com muita garra. Com muita glória. E aí sou eu, colhendo os frutos que eu plantei. Com muita paz.